A guerra em Gaza provocou uma redução drástica das comemorações de Natal na cidade de Jerusalém, que normalmente fica repleta de turistas e decorações em dezembro. A Casa do Papai Noel é o único lugar onde crianças e adultos podem encontrar o bom velhinho na cidade. Há cerca de 9 mil cristãos palestinos em Jerusalém e aproximadamente 3 mil não-árabes. Este ano é diferente dos outros anos por causa da guerra, mas minha mensagem este ano é diferente. Minha mensagem é esperança, amor e paz do coração do mundo, Jerusalém, e Feliz Natal da Terra Santa. Este ano é muito triste porque não estamos celebrando o Natal por causa da guerra. Muitas, muitas famílias querem vir para Jerusalém e muitas famílias querem ir para Belém, mas as fronteiras estão fechadas. Algumas pessoas vieram de Belém para a Casa do Papai Noel para comemorar e comprar alguns presentes para seus filhos. Eles estão sofrendo, pois estão a três ou quatro horas de distância de suas casas. Sinto falta dessa atmosfera natalina. O ataque incessante israelense em Gaza já matou mais de 20 mil pessoas, em sua maioria mulheres e crianças, de acordo com o último balanço divulgado nesta sexta-feira pelas autoridades do Hamas. O Estado de Israel iniciou uma devastadora ofensiva aérea e terrestre após os ataques do Hamas em 7 de outubro, que mataram cerca de 1.140 pessoas no sul do país, de acordo com uma contagem da agência France Press baseada em números israelenses. Toda a população de Gaza enfrenta um risco iminente de fome, segundo um sistema de monitoramento global apoiado pela ONU. FIM Well Tchau, tchau.